Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, Salmos 34, 4. O medo é algo que está presente em nossas vidas, aliás, foi Deus quem permitiu que o medo existisse. Pois é, Ele é necessário, o medo pode ser útil, quando nos dá um senso de sobrevivência, de cuidado, nos alerta do perigo. Mas o medo também pode ser um pecado, quando ele é limitador e não permite que façamos o que é necessário para cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. O medo não pode acontecer no momento que devemos ter fé e fazer o que Deus quer que façamos. Se isso acontecer, faça como o salmista, busque ao Senhor e Ele o livrará de todos os seus temores. Lembre-se, em todas as circunstâncias, o verdadeiro amor, Ele lança fora todo medo.